Ouviremos agora o embaixador Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores. Ouviremos agora o embaixador Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores. Essa é a casa que, em princípio, zela pelo protocolo, mas, dada o forte conteúdo emocional desse momento, o presidente me autorizou a quebrar um protocolo e dizer algumas poucas palavras nessa posse. Eu creio que, para todos nós do Itamaraty, muitos, quase todos que estão na Secretaria de Estado estão presentes, desde os nossos colegas já mais antigos, o embaixador Rui Nogueira, o futuro secretário-geral, embaixador patriota, grande número de ministros, mas também até os mais jovens, que estão ainda saindo do Rio Branco, que talvez ainda estejam no Rio Branco, vieram homenagear com a sua presença a figura ímpar desse diplomata, desse servidor público, com quem eu tive a honra de trabalhar em muitas ocasiões. Creio que o caso do Samuel Pinheiro Guimarães é realmente uma figura totalmente singular no serviço público brasileiro, aliando as qualidades de grande intelectual. Ainda há dias ele ganhava, ele recebia o prêmio de... não o prêmio, ele recebia o doutorado honoris causa em uma universidade do Paraná, é o secretário-geral do Itamaraty, que, como todos sabem, denota uma carreira longa e bem vivida de serviços à nação, e agora integrará o gabinete do presidente Lula com tantos outros ministros e amigos aqui, terá essa honra de participar dessa formidável empreitada que é a transformação do Brasil. Eu não quero me estender muito, senhor presidente, mas eu acho que, em meu nome, em nome de tantos amigos aqui presentes, ministros, embaixadores, professor Marco Aurélio, que é também um participante ativo da sua política externa, todos nós aqui juntos hoje achamos que é um dia muito especial. E essa presença maciça de ministros, de embaixadores, de jovens colegas, é, para nós, um motivo de grande alegria. Conheço o embaixador Samuel desde os primeiros anos da minha carreira, aliás, antes até de começar a carreira, ele cursava o segundo ano do Instituto Rio Branco, eu cursava o primeiro, sempre foi um grande organizador, organizador de grupos de estudo, cobrava, cobrava muito quando fazia um grupo de estudo e a gente não lia os livros, eu tinha que, às vezes, entrar um outro, assim, para interceder, dizer, Samuel, calma, devagar e tal. Eu mesmo já fui cobrado pelo embaixador Samuel pelas leituras não feitas. E continuou com essa vocação didata e essa vocação de intelectual, fazer uma coisa que, durante algum tempo, se tornou quase fora de moda, que era pensar o Brasil. Todo mundo achava que tudo seria resolvido pela mão invisível do mercado, pelas forças espontâneas e que não era necessário pensar o Brasil. O embaixador Samuel, que ajudou muito o presidente Sarney nos primórdios do Mercosul, pensou, ousou pensar o Brasil no momento em que não era moda pensar o Brasil, que o Brasil, digamos, era dado de barato, ocorreria, ocorreria, as forças de mercado criariam, as bolsas criariam um Brasil diferente. Não era assim, e eu me lembro quando o seu livro, 500 anos de periferia, foi publicado, o choque intelectual que isso causou. Eu me lembro de um encontro, nós tivemos, eu na época era embaixador em Genebra, e encontramos, e eu vi, fomos a um restaurante do Rio de Janeiro, e várias das pessoas que apareciam nesse restaurante, todas comentavam de maneira muito impressionada aquela, aquele embate necessário que era preciso criar em relação a um pensamento conformista que ia se consolidando. Então, presidente, eu não, creio que essas, eu não posso entrar em outras questões, questões familiares, tenho aqui a minha nora e a minha neta também, não posso deixar de mencionar, a senhora Maria, mulher do embaixador Samuel, minha mulher, somos amigos de muito tempo, mas, fora essas considerações, eu tenho certeza que o Samuel já era quase membro do seu gabinete, porque, como o ministro do exterior também viaja muito, ele que convivia muitas vezes com a maior parte dos ministros, dos colegas, seja o ministro da Defesa, o ministro da Cultura, todos, em geral. Eu não havia mencionado os parlamentares, quero mencionar aqui o senador Crivella, na pessoa de quem cumprimento os demais parlamentares, estão aqui presentes, também foi um valioso, o Samuel foi um valioso instrumento de diálogo com o Legislativo. Em suma, presidente, eu creio que, como dizia, ele já era prática membro do seu gabinete, mas o seu gabinete aumentará ainda mais em qualidade com a presença do embaixador Samuel Pigueiro Guimarães, como um dos nossos colegas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.